E aí Então a banda começou o seguinte só uma ideia de de que eu toquei forró né meu amigo Marcelinho banda show aí ainda assim aí de tocar forró eu sempre quis eu tive essa vontade de tocar barzinho fazer voz de violão eu sempre achei top chegar no barzinho o cara ta lá mandando eu tava triste aí perguntei o Breno falei Breno topa velho tem demoral pra fazer comigo? Tem? Bora aí não conheci esse cidadão aqui não gente boa não conheci esse cidadão vou mostrar a mensagem aí 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 eu fui falei assim pô aí me convidou pra ir na casa dele arrumou minha amor de graça mecânico e ele chegou lá tava arrumando uma né e ele falou assim aí pegando aí aí cara cheguei começou tudo na brincadeira mesmo só forró começou na brincadeira na zoada creio que também o Loró também começou na brincadeira na zoada e foi tomar uma proporção mais cera véi aí a gente tava sem ideia de nome cara aí tava querendo colocar forró boys mas nada a ver forró boys já tinha uma banda com esse nome aí o Pedro chegou trocando uma ideia e falou por que 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 eu não sei forró boys aí eu falei ah bora aí bota o nome aí já é quatro homens mesmo é quatro pessoas quatro garotos quatro garotos forró boys boa mas tão aí hoje aí fazendo shows rapaz tá morgado porque tocou sexta ontem hoje vai tocar de novo acostumando com a vida aí ó semana inteira cara dormi tarde porque a questão de ensaio a gente vai tocar fazer um evento aí com banda completa sim cara pesado o ensaio de vocês é toda semana ou vocês fazem um ensaio geralzão e vai fazendo os shows direto terça e quinta né não o ensaio nosso pra esse evento aí tá sendo tá sendo mas esse cara fica esse evento aí é coisa grande como é que é coisa grande cara já pode falar não spoiler é é porque é um evento particular é particular saquei mas e que dia sábado que vem que vem sábado sábado não então em primeira mão aí em primeira mão não adianta fazer isso daí só vai que em primeira mão é verdade pode falar da música é a gente escutou a próxima música deles aqui em primeira mão ainda bem que nós estamos no lorota lorota podcast 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 lorota paste lorota podcast lorota De vez em quando solta uns pipocos aí, cara. Ah, normal. Aqui também acontece isso aí também. É, querendo fazer a parada acerta... É porque, tipo assim, só. Olha só. É que nem a gente troca ideias sobre até o Lorota, por exemplo. Sempre tem um mais enjoado, né? Então eu sou enjoado. E eu sou enjoado. Aqui do Lorota, quem que é? Eu sou enjoado. Não, mas assim, o peixe é enjoado pra empurrar a parada pra frente. Maneiro. O Felipe é enjoado por ser enjoado, tá ligado? Olha, é uma coisa aqui, Wynh. Aí, eu sou enjoado por ser enjoado mesmo. Não, eu sou enjoado no ponto, tipo assim, Eu cobro e... Tá caralho? Xingo e falo. Dou tapa na orelha. Pra botar o negócio pra frente, tá ligado? Se ele falar que isso aqui é cachaça, Acabou, né? Isso aí é água, você tem que concordar. Ah, não. Eu não sou nesse nível, não. Se não... Não, se ele falar que é cachaça, eu peço uma dose, tá ligado? Não é sério, cara. Fala nisso. Não, não. Acabei de falar. Não, não sei o que me envia. Bota pra mim, manda mim. Lá no Lei em Prosa, por exemplo, ele já fala Pô, esse cara é enjoado demais, velho. Aí... A um. Pode continuar. Deu um silêncio aqui, um doideiro. Igual, lá no Lei em Prosa, Aí, antes de começar, Sempre fica tenso, né, velho? Que nem vocês pra gravar aqui também, Fica um pouquinho tenso, Porque vocês querem fazer um negócio mais top, Pra galera. Ansiedade. Aí, velho. Lá no Lei em Prosa, Aí, eu e o bicho, como é a minha opinião, Chama. A gente já tá chato. Ainda bem que nós sentamos do mesmo pertinho aqui, Porque dá pra conviventar, né, velho? É, aí, o que acontece? Cheguei lá, falei assim, Olha o tanto de dinheiro que tem aí, Vocês tão ouvindo? Aí, ele já faz... Aí, já começou o enjoamento por aí. Aí, ele já vai no Breno. Aí, ô, Breno. Aí, ó. Aí, ele fala assim, Pelo amor de Deus, Não fique enjoado hoje, não. Pelo amor de Deus. Mas é porque, tipo assim, velho, A gente tem que levar muito a serra. Funciona. Funciona. Porque ele não ficou igual. Do lado profissional, né, mano? Começar a tentar fazer isso. Sim. É que nem você tava falando naquela hora aqui, Antes de começar, Sobre a parte amizade e profissional. A gente não pode misturar as duas coisas. Por quê? Porque, cara, Vocês têm o Lorota, A gente tem a banda. Então, é tudo ligado no entretenimento. Então, se a gente ficar levando só na amizade, O negócio não flui. Por quê? Porque você sempre fala assim, Vou relevar tal coisa, assim, assado. O negócio não fica profissional. Trava, trava, mano. Isso aí. É que nem o peixe vai comungar, Na minha opinião, entendeu? Aí o Luiz Felipe deve ficar comungado a sua. Porque vocês é zoeira e nós enjoados. Nós enjoados. Mas é por causa disso daí, cara. Pra o negócio fluir, Tem que ter um que fique enjoado. Tem que ter, mano. Acho que é essencial. Porque se for levar tudo na seriedade também... Não, aí a gente perde também a essência, tá ligado? A gente perde um pouco a essência da parada de... Não, com certeza do jeito que começou, né? Você fala. É, tá ligado? Você começou na brincadeira, Não pode perder essa essência. Não, mas é que nem eu falo com os moleques, assim, Quando a gente começou... Aí é uma palavra que eu também sempre falo, Todo lugar que a gente vai, Tipo assim, pelo menos com a equipe, né? E quando começou o For Boys, Sobre a palavra gratidão. É que nem até falei que... Que até essa água aqui que alguém trouxe, Então a pessoa tá sendo importante pra girar essa engrenagem. De alguma forma, né? Então independente de qual forma que... Alguém está contribuindo pra isso aqui acontecer, Então a gente precisa ter uma gratidão, velho. Porque sem gratidão, velho. A gente não avança. Por que que Deus surpreende a gente de uma tal maneira por causa disso? Porque talvez a gente pense de uma forma aí... Você sempre tá fazendo coisas boas, né? Deus vai, aí surpreende, monta uma estrutura. Tipo assim, cara. A gente tá começando aqui hoje também. Igual a gente também já começou desse jeito. E já tá desse jeito ainda aqui. Tipo assim, a gente não tem dinheiro, velho. Pra poder fazer as coisas do jeito que a gente quer. E do jeito que precisa de ser feito. Entendeu? Mas vocês estão lutando pra conseguir, velho. Sim, com certeza. E todo mundo aqui... Vocês também trabalhou muito pra... Tem essa estrutura que tem aqui hoje. Vocês trabalhou muito. Trabalhamos ainda. O apoio que vocês têm hoje. Então o que que acontece? Muita gente também, graças a Deus, Sempre apoiando o Fora Poeta. A gente até agradeço. Não vou citar nomes, é... Porque... Tipo assim, fica chato a gente falar nome de uns e não falar nome de outro. Esquecer de outro também. Mas tipo assim, tem muita gente que ajuda, cara. Fora Boys, cara. De maneira, tanto direta ou indiretamente. E a gente é muito grato. Muito grato mesmo. Porque a gente não tem dinheiro. É que nem eu falei. Então é só... Igual você falou também. A gente vem de cidade pequena. Sim. Assim, sem nome. Irreconhecido ainda. Sim. A gente tá almejando reconhecimento e tal. E as pessoas próximas, assim, da gente que ajuda, é... Sim. Porra, é foda. Isso é muito gratificante, velho. Véi. Top demais.